Olá Guilherme, tudo bom? Eu vi seu vídeo aqui, você passou aqui, né? Primeira coisa que eu tô achando, o seu animal tá bem dependente da sua perna, tá? O que seria dependente da sua perna? Você vê que você tem que empurrar bastante, ele se passou aqui agora há pouco empurrando ele na perna, tá? A cabeça dele tá legal, só que você tá vendo, a hora que ele faz essa volta aqui, ele tá sem movimento na paleta, tá? Ele tá, ainda que a paleta meio travadona, trabalha um pouquinho mais a paleta. Em termos de posição de cabeça, ele tá legal, eu vejo você batendo o boné, tirando bastante sensibilidade, ele tá legal também, mas olha aqui a posição da cabeça dele, por quê? A paleta não tá levando ele, não tá colaborando com ele, tá? Então você tá sem movimento nessa região aqui, ó, da paleta, quer ver? Você vai, acho que ia pedir uma virada aqui que eu tava olhando, ó, mas tocou pra frente. Você viu que pra frente ele ficou sem velocidade, sem arranque? Ele só, ó, só a perna trabalhando e empurrando ele, tá? O que que acontece bastante, né? Eu faria, tá? Na minha opinião, eu começaria fazendo o que aqui com ele? É, eu ia tá com ele, tá? Fazendo aí, vamos voltar aqui no começo, uma tala, tá? Olha aqui como que você ficou dependente da perna, ó, você tá empurrando ele na perna toda hora com espora, com espora, tá? O que que acontece? Esse monte de espora que você tá empurrando ele aqui, você vai precisar dela, sabe que hora? A hora de você for virar ele, tá? Por quê? Porque a perna, é o lado que você vai virar, você vai abrir a perna e o lado que você vai empurrar, você tem que fechar a perna. Pra quê? Pra ele ter o movimento que ele não tem na paleta. Ó, ele foi o pescoço e a paleta foi lá atrás, então ficou o bico da paleta. Isso não ajuda ele, então quer dizer, enquanto eu não conseguir alinhar meu cavalo, paleta, pescoço, ele vai ficar meio perdidão na cabeça ainda, tá? Posição de cabeça, ele tá encaixado, tá legal, tá? Mas ele, na hora que você faz os movimentos, ó, a cabeça dele pro lado de novo, tá? Então isso faz o quê? Você não conseguir desenvolver muito o seu cavalo. Então começa a empurrar mais a paleta, alinhar mais seu cavalo, pra você conseguir ter o resultado legal. E usa uma talinha, experimenta pegar uma talinha, um chicotinho, só pra dar empurrada e aliviar um pouco menos a perna, senão daqui a pouco ele vai tá nem com o trator batendo, ele não vai andar, tá? Ele começa a perder o interesse, né? A motivação das pernas, tá bom? Fica aí essa dica pra você aí. Mais bonito o trabalho, valeu! Tchau!